Gato vai pescar É basicamente um jogo sobre um gato que vai pescar Essa ideia faz qualquer sentido, mas é claro que não Mas por algum motivo esse jogo faz um sucesso do caramba Então, simbora pescar Tá aqui o meu xaninho, já tá com a vara de pescar na mão Como vocês podem ver aqui embaixo, eu começo no level 0 Aí provavelmente eu upo de level pescando peixe Não, Jeg, eu upo de level derrotando o boss do Dark Souls Como é que eu faço pra pescar? Ah tá, eu jogo a vareta Que isso, já peguei um peixe? Pô, primeiro peixe que eu pesco e já roubaram ele? Só sobrou os ossinhos da tilápia, fi Aí se eu pressionar S eu posso vender o peixe Mas é lógico que eu não ganhei dinheiro nenhum Quem quer comprar osso, caramba Vamos jogar a vareta de novo Calma, calma, ó, pescai o meu primeiro peixe, agora foi, né? Boa! Ó a minha barra de experiência aqui embaixo, galera Já passou da metade Aí eu posso vender Agora sim, rapaziada Ganhei 50 conto O preço da tilápia tá caro, hein? Vamos pegar mais um peixe que a gente consegue upar pro level 1 Ó, peguei esse aqui mesmo Beleza A gente conseguiu upar pro primeiro level E a gente ganhou uma nova missão Pescar um peixe mostarda? Eu prefiro muito mais ketchup Ha, ha, ha Eu não faço a menor ideia qual que é o peixe mostarda Calma, calma, ó, ó, ó Será que é esse pequenininho aqui? Não, sai fora, ô golfinho do caramba Ah não, eu acho que esse que eu pesquei é um super Ó, vou pegar esse aqui Esse aqui não é o peixe mostarda Eu acho que o negócio, por enquanto É eu ficar pescando um monte de peixe Sai, peixe amarelo, sai Pra eu conseguir upar de level Inclusive eu acabei de chegar no level 2 E também ganhar mais dinheiro Que depois que a gente ganha mais dinheiro A gente vai poder melhorar a nossa isca A nossa vara de pescar E muitas outras coisas Inclusive apareceu esse ícone de vara de pescar aqui Ah, por 750 reais Eu vou poder comprar uma vara de pescar melhor, tá vendo? Mas agora não dá não Porque eu sou um pobre Então, vamos pes... Ó, eu consegui pescar o peixe amarelo agora? E ele vale 450 conto Ah, ele era o peixe mostarda esse tempo todo Inclusive ganhei uma nova missão aqui, ó Próxima missão Destrave a próxima vara de pescar Eu já posso fazer isso Porque eu tenho 850 reais Então eu venho aqui E compro a vara de pescar melhorada Vamos ver a nossa próxima missão Pegar 3 Cuddlefish Eu quero pescar mesmo é lambari Vamos upar mais de level, rapaziada Descendo aqui Olha, pega aí, rapaziada Sobe aí Ah, só posso pescar um peixe por vez? Provavelmente depois eu posso pescar Mais peixes por vez, tá ligado? E aí tem uma parada da hora que eu posso fazer Que é a seguinte Eu pesquei esse peixinho azul Eu posso vender ele Ou eu posso usar ele de isca Pra pegar os peixes maiores Que valem mais dinheiro Tipo, esse peixe mostarda aqui Aí, ó 450 pila Vou vender, mas é lógico Só que eu acho que o peixe Que eu tenho que pescar pra missão Sai! Olha, olha, olha Tá roubando minha alimentação Roubou a janta do gato Eu acho que é esse peixinho azul que mesmo Mano! Esse tubarãozinho amarelo tá muito folgado Peraí, eu vou pescar esses desgracinhos Não vai ser agora Vem, 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 vem Põe pescado, ô trouxa Ele vale 800 conto, galera Vou vender com certeza Manda a vara de pescar Vem, peixinho, vem Vem, não, não, não Vira pra lá, não Sobe aqui Alguém morde essa isca, por favor Ui, que cambada de folgado Foi tudo embora Ninguém respeita o pescador mais, viu? Vou mandar essa vara de pescar Lá na frente também, ó Vai, 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 vai Pega esse aqui Será que esse é o Cuddlefish? Não, não era ele não É esse aqui, não é? É esse azulzinho Tenho certeza que é ele Ah, era ele mesmo Ganhei 500 reais Por completar essa missão Vamos pra nossa nova missão Ah, agora eu tenho que comprar Um equipamento Pra nossa vara de pescar Porque eu posso vir aqui Nas nossas varas de pescar E eu posso colocar Upgrades nelas Então eu posso vir aqui Eu posso comprar Um desses dois Upgrades Ah, essa aqui permite Que minha isca Desça mais rápido na água Vou pegar essa aqui, hein Aí vamos jogar Ah, ela tá descendo bem mais Agora, galera A gente consegue ver uns peixes verdes Ó, vou pescar esse peixinho aqui, hein É, ele vale 400 conto Tá bom Agora Eu quero pescar Os peixes grandão amarelo Só que tá difícil Porque eles são bem lá embaixo Tá ligado? Não, não é você não, Jeg Caramba Atrapalhou minha pescaria É esse, é esse Boa Foi, galera Esse aqui é do Bitella, hein Pesca hoje Foi boa 450 conto pro bolso do papai, fi Ó, tô pescando um peixinho diferenciado agora, hein É o peixe rei E ele vale 350 reais É um dinheiro bom Nossa, tem um peixe gigante ali embaixo, galera Olha ali Só que a minha linha nem chega ali embaixo E provavelmente eu precisava de um peixe maior que esse aqui Pra servir de isca pro peixe grandão Vem, peixão Vem, 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 papai Vem, vem, vem Ah, velho Não deu Eu não tô conseguindo pescar os mamutes, gente A boa notícia é que eu consegui já mais de 10 mil reais Ou seja, agora eu posso comprar o próximo level de vara de pescar Que é a vara do poder Você para de pensar besteira, hein, ô moleque de quinta série Vamos testar a vara de pescar nova, galera Nu Ela vai longe pra caramba, você tá doido Pois sim, eu gostei, eu gostei, hein Ó, eu já peguei esse peixinho Eu pesquei dois? Mentira Ah, não O outro peixe soltou Na hora que eu tirei ele da água Covarde, hein Pô, podia pescar um peixe grandão agora, hein Ah, não, uns peixes pequenos, não Sai Nossa, do tamanho do mamute ali Pô, preciso pegar uns peixes maiores, galera Eu só vou pescar um peixe mamute Com a isca mamute Olha lá, ó Peguei um peixe bom, hein Eu posso vender ele por 800 reais Ou eu posso usar ele de isca Pra tentar pegar Aquele peixe grandão que tá aqui embaixo Eu tenho que tomar com muito cuidado Não, não, não Eu não acredito nisso Eu acabei de substituir Um peixe bom Pelo peixe mais vagabundo do jogo O desgracento custa 50 reais, velho Ah, pelo amor de Deus Vamos comprar os dois upgrades Pra nossa vara de pescar Olha pra esse peixe que a gente tá pescando, rapaziada Nossa, ó Peixe rainha 2.500 conto Agora essa pescaria ficou boa mesmo, sô He, he, he Olha lá, galera, ó Vou pescar o peixe mostarda Boa Pra completar a missão, hein Agora é só trazer ele em segurança aqui pra cima Ganhamos mil reais Missão completada Ainda ganho uma nova missão Comprar dois foguetes? Você achou que tem foguete? Ah, galera, posso clicar aqui? Mentira Não só tem foguete Como tem bomba também Calma e bomba Pelo amor de Deus Eu não vou tacar a bomba numa lagoa, não É só um jogo Tá, mas por hora Eu vou fazer uma parada arriscada Que é não vender esse peixe Pra tentar pegar O peixão que tá lá embaixo Será que vai? Será que vai? Vem cá, peixão Vem, 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 vem Vem Nossa, eu pesquei ele Ele tá subindo Foi Nossa, boa Esse é o peixe vaca E ele vale 2.500 também Só que eu já vi que tem peixe maior que esse É arriscado Mas eu posso tentar usar ele de isca Ah, não dá, galera Ele é muito pesado Pra servir de isca agora Eu sou obrigado a vender ele Tá, então vamos vender 2.500 Conta o nosso bolso E eu vou comprar o foguete Igual a missão tá pedindo Ah, com o foguete Eu consigo jogar A nossa Que eles ficam pra mais longe Tá vendo? Ah, mas não adianta de nada Eu não consigo pegar nenhum peixe Que desperdício de dinheiro, viu? Mas eu vou comprar mais um Só pra eu concluir a missão E ganhar um dinheirinho a mais Nossa, mano Vai longe mesmo Ah, velho Não adiantou de nada Será que a gente tá Brincando de explosivo? Por que a gente não compra a bomba Só pra ver o que vai acontecer? Maluco do céu Tem uma bomba amarrada Na vara de pescar Lá vai, hein Lá vai, galera Lá vai O que vai acontecer? Ah, ele explode E expulsa os peixes Que estiverem perto Que ela esteja com uma isca boa E tem um monte de peixe barato Em volta dela Eu tô com uma isca boa Eu pensei em fazer o seguinte Vou comprar mais um foguete Vou tacar longe E torcer pra dar certo Não, não, não Eu quero você O amarelinho, ó Volta aqui, amarelo Isso, 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 isso Boa! Conseguimos Aí agora É tentar pegar Mais um peixe cabulosão Eu acho que tem um aqui embaixo, hein Ah, não Ele não viu, ó Não Tava tão perto O problema Aqui, ó Ó, ó, ó Vai, vai, vai E o medo que eu tava Desses peixes azuis Querer pegar minha isca Vai, vaca Pegue sim Boa, minha garota Foi, galera Foi Nós pesquemos Mais um boi nelore Ó, 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 ó Pesquei um peixe diferenciado, hein Peixe é verde Ainda destravei Mais um level Nossa Esse peixe vale 8.500 reais Caraca Bom demais, velho Eu vou vender E agora eu destravei Mais um botão E por 35.000 reais Eu posso comprar um barco Que vai me levar Pro meio do lago Só que eu não posso Comprar não Porque Não tem dinheiro Aí agora, galera Vou fazer o seguinte Eu vou botar Um foguete Pra eu mandar ele Lá pra longe Ah Mandei errado Comprou outro foguete Lá pra longe Não foi pra longe Meu Deus do céu Como é que esse trem De foguete funciona? Ah, eu peguei um tubarão Acho que esse peixe aqui Vale mais ou menos O mesmo tanto Que eu acabei de pescar Não, ele vale 800 Ele é melhor Espanta, espanta, espanta Boa Desce Eu pesquei um tubarão Pra pescar o tubarão Não, não, não Não come meu tubarão, não Peixe maldito Sai Sai Não A mãe arrancou metade Do valor do meu tubarão Agora você vem Vem, 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 vem Isso, isso Pesca Boa Tem um peixe verde Ali na frente Que eu tô doidinho Pra pescar ele Tá muito perto, velho Tô quase pegando Vai, vai, vai Isso Boa, galera Pegamos mais um peixe verde Ou seja Mais 8500 Conto A gente não pôr pro level 9 E agora a gente pode comprar Mais um upgrade Pra nossa vara de pescar E esse upgrade É muito bom Que a partir de agora Peixes que forem menores Ao tamanho da nossa isca Não podem roubar a isca mais Isso vai me ajudar muito A pescar Os peixes mais cabulosão Aí agora, ó Só peixe maior que ele Pode abocanhar Então, por exemplo No caso desse aqui, ó Como ele era maior Ele pôde abocanhar Vamos jogar ele também Pra ser uma isca maior ainda Mano, um chapéu Caraca, eu tô pescando O chapéu do Luffy O peixe virou o Luffy Do One Piece Aí eu destravei A aba de chapéus 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 Ah, vocês me entenderam Posso comprar vários chapéus Diferentes Pra poder personalizar O meu gato agora Aí, comigo pescando Um peixe amarelo O nível da isca Vai aumentar muito Agora só peixe grandão Vai poder abocanhar Essa isca Os peixes pequenininhos, ó Eu posso passar na frente Deles numa boa Que eles não podem Abocanhar mais Tá vendo? Isso vai ajudar Muita gente a pegar Os mamutão, tá ligado? Tipo esse aqui, ó Esse aqui eu não peguei Ainda não Nossa! Peixe georgiano 11 mil reais Esse é o peixe mais caro Que eu peguei até agora Eu consegui juntar 35 mil reais Com esse dinheiro Eu consigo comprar A nova vara de pescar Ou eu posso comprar O barco Que é o mesmo valor Eu vou de barco, galera Eu quero muito esse barquinho Olha que da hora, velho Posso ir pra frente E eu posso ir pra trás Se eu tacar A minha vara de pescar aqui E tiver algum bicho chato Que não me deixe pescar direito Eu posso simplesmente Sair fora com o meu barco Tá ligado? Ó, aqui tem um tubarãozinho, hein? Cadê ele? Cadê ele? Ah, ele tá ali, ó Pera, 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 pera Aqui, ó, aqui, ó Ele tá aqui Calma Pega, 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 pega Boa! Aí agora eu vou ter uma isca sinistra Os peixinhos pequenos Não vou poder pegar ela Eu posso focar nos peixes grandão Ó, esse aqui é bom Esse aqui é bom, hein, galera Ele vai ler bastante dinheiro Era só 2.500? Vou não lembrar de ser tão pouco assim, não Vai servir de isca Agora eu quero peixe grande, fi Esse aqui, ó Esse aqui é bom Ó, 11 mil 11 mil Boa! Mais um 11 mil, papai Ah, galera Quando eu tô no barco Eu não posso vender diretamente Eu tenho que jogar ele pra trás aqui, ó No barco E aí eu tenho o máximo de 13 peixes Que eu posso botar no barco Ó, eu finalmente tô pescando esse peixe Que me irritou tanto Ele comia todos os meus bichos Será que eu consigo jogar ele dentro do barco? Nossa! O mamute vai afundar meu barco desse jeito Eu tô com 4 peixes no meu barco Acumulando quase 7 mil reais Então eu vou dar ré Pra voltar pra terra firme E aí aqui sim Eu consigo vender todos os meus peixes Boa! Lá vem mamutão Lá vem mamutão, rapaziada Vamos jogar ele pra dentro do barco Meu Deus Uma hora esses peixes vão afundar essa canoa podre Eu pesquei um peixe novo Que vale 9 mil reais Vai pra dentro do barco agora Eu tô pescando esse peixe verde Que ele vale uma graninha bom, né? Ah, é 8.400 Vai pra dentro do barco Opa! Peixinho novo pra coleção Ele não é muito grande Mas como eu disse É pra coleção Nossa, o bichinho desse tamanho vale 3.200 reais Vem pra dentro do barco, amigão Quando eu falei que valia a pena pra minha coleção É porque você pode vir aqui no catálogo Você consegue ver todos os peixes que você já pescou E o valor de cada um E aí os peixes são divididos por peixes pequenos Médios Largos E gigantescos Que no caso eu não pesquei nenhum ainda Então é basicamente uma Pokédex de peixe Mais um peixe diferenciado pra coleção, galera Esse aqui é azul e amarelo Quanto será que ele vale? Nossa, espalo 8.600 reais Opa! Peixe novo Comeram a bunda dele Que ódio Ah, não, ele não é novo não Mas ele vale bastante dinheiro, ó Vale 9.000 Vai pra dentro do barco Olha pra esse acumulado, galera 9 peixes 56.000 reais Vamos voltar pra Terra Firme E aí a gente vende todos eles Tamo com 76.000 reais Então agora a gente consegue comprar A vara de pescar rápida Por 35.000 E eu já vou botar uns upgrades nela Tipo a da isca Que se for maior que o peixe Ele não pode pegar Muito importante E tem um upgrade aqui Que parece ser muito bom O peixe que for a isca da minha vara Todos os peixes do mesmo tipo Não vão querer chegar perto da minha vara de pescar Que é muito bom também Vamos testar essa vara nova então Nossa, foi lá na frente Cê tá doido Nossa, cê tá indo lá embaixo, hein, galera Olha isso Peixe novo Não, não, não Não come meu peixe, não É peixe novo, caramba Sai, 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 sai Véi, foi muito lá embaixo Cê tá doido Tá valendo 2.500 Mas comeram metade dele Não valeu tanto, não Vamos usar ele de isca A gente consegue pegar Uns peixes maiores Eu queria pegar esse peixe vermelho, olha Não peguei ele ainda, não Peguei? É o Turgion Ele vale 12.500 reais Esse aqui vai afundar meu barco Esse vai afundar Como é que não afunda? Eu não sei Esse gato não respeita as leis da física Mas também é um gato pescando Isso aqui é o quê? Vem, peixão Vem, vem, vem Pega esse aqui Boa, mais um Será que com essa vara Eu consigo usar um peixão desse de isca? Dá, velho Nossa Ele fugiu, ele fugiu Ô, mas eu sou bem burro, viu? Peixe novo pra coleção Comeram metade dele Mas não tem problema não Nossa, metade dele vale 6.000 Que isso, né, mano Pra que comeram meu peixe? Era pra eu estar trilionário agora Olha, tá aparecendo uns peixes novos aqui, hein, galera Olha Nossa Isso sim é o tubarão Meu Deus O que ele tá fazendo? Pra onde é que ele tá levando a minha vara de pescar? Mano O que que acabou de acontecer? Eu não sei Olha o tamanho desses peixes A minha vara de pescar veio parar aqui embaixo Eu quero pegar isso aqui, ó Pega, pega, pega Vai Nossa Olha o tamanho do mamute que eu peguei Que da hora, velho O tubarão me ajudou a levar a minha vara de pescar lá pra baixo Pra eu ter acesso a uns peixes maiores Cara, eu acho que esse aqui é o peixe mais caro que eu vou conseguir até agora Quer ver? Nada não 9.400 reais É bastante grana, mas não é o mais caro, né Eu acho que eu Ah, não Tubarão de novo, tubarão de novo Tá Isso não é ruim Mas eu gostaria muito de poder pescar esse tubarão aqui, mano O tamanho do bicho Deve valer grana pra caramba Nossa, velho Tá muito escuro Meu Deus Onde a minha vara de pescar foi parar? Ah, não Eu encontrei um peixe tão grande Que ele comeu A maior isca que eu consigo pescar até agora Nossa, velho Que bizarro Tá, vamos fazer o seguinte Vamos voltar pra terra firme Que essa escuridão do mar me deixou com talassofobia Vamos vender pra ganhar 27 mil reais E por hora a minha pescaria vai ficando por aqui Se eu pudesse definir esse joguinho do gato pescador Em uma palavra é Viciante Já deveria ter terminado esse vídeo há muito tempo Mas eu simplesmente não consigo parar de jogar Recomendo demais que vocês conheçam esse jogo Porque eu acabei de ficar viciado no jogo de pescaria E lá vai a minha isca descendo E descendo Bom, agora se dá uma licença Eu vou ali Que eu tô muito precisando pescar uns lambari Pá, jantos de mais tarde Falou, rapaziada Tchau pra vocês Tchau Tchau Tchau